Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como é possível usar os mesmos três ingredientes e mudar completamente a receita. Como? Mudando o tempero. Em uma delas eu vou fazer uma receita um pouco mais aquecida com esse mix de pimentas. E na outra eu vou fazer uma receita um pouco mais refrescante com esse lemon pepper. Vamos ver? E pra começar a nossa receita nós vamos cozinhar as batatas e alguns ovos e picar tudo em quadradinho. Com as batatas e os ovos já cozidos, agora eu vou só refogar o meu pimentão e já já eu vou começar a temperar as duas maioneses. Pimentão e azeite. Vou dar uma bela murchada nele pra ele não ficar indigesto. Vou temperar com um pouquinho aqui de mix de pimentas coloridas. E tá pronto o meu pimentão. Tudo picadinho, vamos começar a temperar as maioneses e depois vamos pro camarão. Batata, ovo e maionese em ambos os potes. Pra essa maionese eu vou usar o pimentão já refogado e o mix de pimentas. E pra essa daqui, pra dar também mais refrescância, eu vou usar a salsinha picada e o lemon pepper. Tudo aqui, vamos só misturar e estão prontas as nossas maioneses. Maioneses prontas. A primeira com pimentão e tempero de pimentas e a segunda com alface, salsinha e tempero de lemon pepper. Vamos ao camarão? Vou começar derretendo um pouquinho de manteiga. E vou adicionar um fio de azeite. Vamos acrescentar os camarões, separados um do outro. Camarão cozinha bem rápido. Começou a dourar a parte de baixo, nós vamos virar e deixar dourar do outro lado. Temperar só com um pouquinho de sal. E eu vou fazendo assim aos poucos. Depois é só acrescentar o camarão lá nas nossas maioneses. Prontinho! Pratos prontos. Dois pratos completamente diferentes. Esse daqui, camarão com maionese e mix de pimentas. E esse, camarão com salada e lemon pepper. Muito lindos, né? Gostaram? E aí